Música Há tantas por aí querendo morar no meu peito Só esse velho coração não toma jeito Há tantas por aí querendo morar no meu peito Só esse velho coração não toma jeito Não é febre de amor, nem febre de carinho É esse meu coração que é danadinho Vive se humilhando por gente que não tolero Quem eu quero não me quer e quem me quer também não quero Vive se humilhando por gente que não tolero Quem eu quero não me quer e quem me quer também não quero Se aquieta é coração, teimoso e mal ouvido Amor eu quero, só não quero é dividido Se aquieta é coração, teimoso e mal ouvido Amor eu quero, só não quero é dividido Se aquieta é coração, teimoso e mal ouvido Amor eu quero, só não quero é dividido Se aquieta é coração, teimoso e mal ouvido Amor eu quero, só não quero é dividido Há tantas por aí querendo morar no meu peito Só esse velho coração, só esse velho coração não toma jeito Não é febre de amor, nem febre de carinho É esse meu coração que é danadinho Vive se humilhando por gente que não tolero Quem eu quero não me quer e quem me quer também não quero Vive se humilhando por gente que não tolero Quem eu quero não me quer e quem me quer também não quero Se aquieta é coração, teimoso e mal ouvido Amor eu quero, só não quero é dividido Se aquieta é coração, teimoso e mal ouvido Se aquieta é coração, teimoso e mal ouvido Se aquieta é coração, teimoso e mal ouvido Amor eu quero, só não quero é dividido Mateus Ribeiro Lá você mandou